Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Francis Cruzé e no vídeo de hoje eu vou mostrar algo diferente pra você, como você já viu aí no título que eu tô trazendo hoje. Mostrando aquela que dizem que é uma lagarta mais, uma das mais perigosas do mundo, que é a lagarta da espécie Pulse. E eu vou mostrar pra vocês agora, mas antes eu quero pedir pra você, eu quero convidar você na verdade, caso ainda não seja inscrito ou inscrito no canal, a clicar no botão inscreva-se aqui embaixo e não se esqueça de ativar o sininho pra receber atualizações e novidades de vídeos novos postados em primeira mão, vídeos como este e muitos outros. E deixe seu joinha e compartilhe com toda a sua família e seus amigos, já sabe, é isso aí. Vamos lá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só, ela tá aqui, ó. Opa, essa é a lagarta, se não me engano conhecida como Pulse. A câmera não tá dando muito foco, olha só, ela parece, ela circulou a imagem dela na internet, que ela parecia até, muitos diziam que parecia uma peruca e tal. E olha só, é ela mesma, é a mesma. Vou pedir pra minha mãe, que a minha mãe tá aqui, porque eu tô segurando a câmera, ela vai cutucar a valetinha aqui de longe. Olha só, gente, cuidado. Olha só. A pessoa, a criança brincando num terreiro, ou até mesmo a pessoa passar, encostar o pé nela. Que perigo. A pessoa é muito perigosa. Ou então a criança achar que é planta, que é alguma, né, algum, algum bichinho. Ou aquela plantinha que a gente sopra e voa, sabe, como chama? Voa as partes dela, né? Tem uma plantinha aqui, cabeça de velho, que chama? Né, mãe? Isso. A câmera não tá ajudando, não tá dando foco, mas é ela aí, ó. Olha só. Isso aqui é uma graminha que tem aqui perto, próximo à janela do meu quarto. Então, imagina se... Isso aqui vai na janela do meu quarto, por exemplo, sobe lá. Que perigo que não é, né? Eu vou tentar agora dar um foco de longe. Olha lá embaixo dela, ó. Vê. Para um pouquinho, pra gente ver. Olha lá, olha. Eu vou tentar dar um foco. A gente visualizar, essa câmera ajudar. A gente vai conseguir ver no detalhe aí. Tá no detalhe. Olha só. Que coisa mais estranha.